Begônia alface ou Begônia crespa gurias e guris meu nome é Angela Cristina a gurinha da flor de camomila para quem não me conhece gente para quem não me segue para quem não tá sabendo ainda o meu Instagram é arroba flor de camomila onde eu tenho dicas diárias sobre cultivos de plantas e decoração já aproveita e vai dar uma olhada lá no meu Instagram gente hoje vou falar então sobre essa Begônia aqui essa Begônia alface que essa Begônia a gente me lembra muito mais ou menos assim é uma Begônia da família sabe por quê Porque a minha avó tinha muito muitas Begônias na varanda dela e essa era uma das Begônias favoritas dela e ela tinha plantado dentro de umas caixas de bateria assim tudo espalhadinho assim na varanda dela e era muito bonito e cuidado com muito amor e carinho fazia muito tempo que eu não havia visto mais essa Begônia por aqui e quando eu fui passear na casa dos meus pais por acaso eu encontrei uma senhora que tinha dessa Begônia a gente é lógico que eu parei lá para pedir uma muda porque é quando eu vi essa planta gente eu me lembrei assim veio assim na cabeça direto a imagem da minha avó cuidando das plantas dela então assim é uma Begônia assim que tem muitas além dela ser bonita ela me traz muitas memórias afetivas assim que eu lembro muito da minha vozinha quando a gente cuidava das plantas ela sempre tirava um dia no sábado gente para cuidar das plantas dela então além de todos os afazeres dela ela arrumava um dia para cuidar das plantas e nesse dia eu ficava com ela porque eu morava junto na casa dela e quando a gente cuidava das Begônias ela me falava várias coisas sobre as plantas sobre a vida a gente conversava sobre muitas coisas então por isso tudo tão tão quando a gente vê uma planta assim não tem como a gente não lembrar das coisas boas que a gente viu por isso que é muito bom a gente presentear um amigo com uma planta porque lembra dessas coisas então vamos para falar para vocês como que ela cuidava dessas plantas ela cuidava de uma forma bem simples gente muito simples mesmo ela botava lá fazia uma mistura de esterco de reservar que ela ia lá no mato pegava um pouco de terra e plantava a begônia dela e gente ela tinha cada folhona assim desse tamanhão assim e bem crespinha essa daqui ela caiu esses dias eu coloquei ela aqui dentro do vaso plantei vamos ver se ela vai crescer porque dá para fazer mudas também dessa forma essa é uma begônia gente bem risomatosa assim ela tem um caule bem grande e geralmente esse caule vai para fora do vaso então por isso que é bom a gente sempre botar um vaso com um bocal legal bem grande para que ela tenha espaço para crescer e esse tipo de begônia ela sempre vão para fora assim do vaso então aqui também a gente pode depois estar quebrando aqui assim que essa parte aqui para cá vai dar uma muda e para cá também vamos ter outra muda ela é cheia de pelinhos assim e aqui embaixo da folha parece uma bomba baixinha assim essa folha quando ela é mais nova igual a essa essa daqui ela tem bem mais assim bem mais pelinhos e a folha aparece bem rosada então ela é uma planta bem peculiar assim que eu gosto bastante e às vezes umas folhas elas ficam com mais babado mais franzido begônia alface do que as outras elas ficam um pouco mais crespinha essa daqui ela não está tão tão crespinha assim mas ainda vai acabar ficando gente aqui assim eu tenho umas umas vasos bem pequenos ó tem umas mudas menores aqui tinha até uma ruga comendo então é bem importante principalmente nessa época do ano a quando é quente assim chove bastante as lagartas elas se multiplicam bastante então é sempre bom ficar observando para que eles não atacam outro dia tinha aqui vocês podem ver que ela tá toda comida foi uma lagarta que comeu até eu poder achar aqui também olha só a folha dela e até inclusive as folhinhas novas então de vez em quando cada pouco de cada dia mais ou menos é bom a gente dá uma olhada também as lesmas gostam de ir nessas begônias então é bom sempre ficar atento então além do substrato de esterco de vaca com a terra do mato que ela usava ela plantava assim dessa forma para molhar as plantas vezes ela molhava com água da chuva e ela molhava sempre assim só a terra gente porque as begônias eu percebi e ela já me falava que ela não gostam que a gente derrama água por cima então é uma coisa assim que eu observei aqui em casa também se você tem dúvida na hora de regar sempre coloca o dedo assim na terra para sentir como é que tá o substrato agora que eu molhei então tá sujo se fosse tá faltando água ia tá saindo seco não molha demais porque como vocês viram ela tem esse risoma aqui que gosta de apodrecer se a gente molha demais então não molhar demais a sua planta sempre é bom a gente colocar o dedo sentir como é que tá o substrato com o tempo a gente vai treinando a percepção da gente e a gente consegue sentir melhor como que é úmido como que não é tão molhado onde a gente deixa essa planta eu deixava elas lá dentro de casa mas dentro de casa tava muito úmido então eu acabei trocando de lugar eu coloquei para os fundos da casa aonde tem um local que só pega sombra não pega pega o sol da manhã assim mas não pega direto em cima dela e ela tem adorado ficar lá e ela as outras begônias também que estão do ladinho elas estão se desenvolvendo muito bem então se você tiver um local assim com bastante luminosidade que pega o solzinho da manhã assim aquela claridade esse ambiente que elas gostam bastante dentro de casa também procura colocar perto da janela sabe se não que porque assim se ela ficar no sol direto ela vai acabar queimando as folhas então ela gosta os begônias que gosta bastante claridade para fazer mudas dela então como eu falei aqui você pode estar quebrando aqui como você também pode pegar uma folha aqui assim quebrar bem pertinho e aqui eu vou fazer com o musgo olha só que eu tenho um musgo esfagno vou molhar um pouco o musgo pode ser uma garrafa um copinho mesmo e aí você pode estar molhando esse musgo esfagno vou colocar aqui dentro e vou colocar aqui a folha dentro como também pode plantar aqui assim na terra eu vou ver como é que vai se desenvolver essa como também pode estar separando aqui ó aqui também a gente tem três mudas olha só então separando aqui essas risomas a gente também vai ter mudas para adubar eu também gosto de fazer a adubação desse assim eu misturo um pouco de esterco de vaca com a terra do mato e coloca assim ao redor de vez em quando eu vou lá faço um afofamento assim da terra coloca um pouco de esterco aqui assim na beiradinha e as folhas crescem assim que é uma beleza lógico que não é uma coisa de um dia para o outro né gente precisa ter paciência e esperar para que a planta dá tempo para a planta na verdade para que a planta se desenvolve folhas amarelas você pode tirar não fica com medo a única coisa que a gente precisa ter pensamento com as begonhas pensar um pouco é não molhar demais as as begonhas elas também morrem aqui no sul a gente precisa cuidar bastante congelação a geada porque também ela queima com aquele vento frio que tem a geada também queima também mata meio que assim às vezes até queima o horizonte espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa seu like compartilha e marca aquele amigo aquela amiga que também deveria ter assistido esse vídeo e se vocês quiserem acompanhar o desenvolvimento dessas mudinhas aqui lá no meu instagram eu vou mostrando nos stories todos os dias alguma planta e vou mostrando também o acompanhamento o desenvolvimento das plantas que eu mostro aqui no canal do meu youtube tchau até o próximo vídeo